Acho que a principal questão do nosso tempo é a criação de novas formas de vida, é a liberdade, é o fato de que os sistemas pelos quais nós vivemos anteriormente, eles entraram em crise. Então, quando isso acontece, a cultura pode ajudar muito, porque a cultura lida com a criação. Então, se você aprende a criar, nem que seja desenhando, talvez isso também te facilite criar uma saída para uma situação na qual você está, de alguma forma, enfurnada. E cada vez nós percebemos mais que essa coisa do conhecimento, da cultura, do imaginário, do simbólico, do expressivo, são tudo facetas de uma mesma realidade, da fantasia até, tudo isso vai ganhando para o ser humano uma importância cada vez maior. Há muitas manifestações diferenciadas e o interesse tem aumentado pela produção em todos os setores artísticos e culturais de diferenciações culturais. O problema todo é como fazer frente ao poder instituído e principalmente nas mídias, como se diz hoje. É a garantia dessa grande emanação espiritual permanente, que é feita através das várias formas de expressão. Como o homem se expressa, ele está criando cultura. Para que ele se expresse, ele precisa ter liberdade de expressão. Então, para que ele tenha cultura, ele tem que ter liberdade de expressão e vice-versa. O que seria da arte, como já se foi dito muitas vezes, se nós não déssemos espaço para todas as experimentações anteriores dos nomes que, de alguma forma, transgrediram, entre aspas, os cânones presentes naquele momento. Então, transgressão de cânone, de alguma forma, é inerente à produção cultural permanente. O problema crítico que a cultura industrializada coloca é que ela geralmente aposta na padronização, evidentemente. Porque é o padrão que gera a multiplicação do mesmo produto e, portanto, o consumo. A ideologia disseminada pelo sistema de comunicações é sempre uma ideologia de colocar o centro do interesse no produto. Do produto que é objeto de compra e venda. O que a cultura permite é um tipo de conhecimento que a gente tem sobre o mundo que amplia nossa possibilidade de escolha. Quer dizer, a cultura não é... ela nos modifica. Uma experiência cultural é uma experiência que nos modifica, mas que nos modifica no sentido de aumentar a liberdade. Liberdade de circulação, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdades amplas, variadas. Acho que há uma possibilidade do Brasil investir muito nisso. E com isso ele tem uma sociedade mais equilibrada, mais justa e também uma sociedade mais criativa. Eu acho que o futuro vai ter muito a ver com justiça social e criatividade. O canta Marajó, sou Marajoara A menina viu o boi, meu boi, bumbara A menina viu o boi, meu boi, bumbara Boi, 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 dança do Marajó Boi, 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 dança do Marajó Boi, boi, dança do Marajó Boi, boi, dança do Marajó